E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na Terra, galera, é o seguinte, vamos testar reações que foi implementada no nosso personagem, cara, tem três tipos de reações ali, vamos ver como funciona aí, como seria quando viesse um inimigo ali, um zumbi. Se muda alguma coisa, só uma zoeirazinha mesmo que o jogo que colocou ali, beleza? Galera, mas antes da gente começar aqui, que eu vou invadir essa caixinha aqui, eu gostaria muito de pedir o like de vocês, a inscrição de você que não é inscrito, valeu? E muito obrigado, vocês estão ajudando demais o canal, tá? Dá uma passada no canal do meu camarada também, ó esse sinistro aí, o Henry, o link vai estar na descrição do vídeo aí, eu espero que vocês possam dar um apoio maneiro pra ele lá, beleza? Então vamos lá galera, vamos invadir aqui, vamos ver qual vai ser a reação que a gente vai fazer aqui. Vamos ver aqui galera, não sei se é só uma zoeira, ó, tu clica em cima do seu boneco, vamos botar aqui assim, mão repolta, porra, não acontece porra nenhuma lá, o cara, o cara que não tinha, porra, mãos repolta com zumbi, cara, não tem jeito, cara. Vai se lascar, agora que vamos ver aquele cara aqui de novo aqui, ó, vamos lá, aí ó, tá assinando pro camarada lá, pro teu amigo, beleza? E aqui ele tá mandando uma banana, é uma banana, é isso mesmo, cara? Olha isso, ó, cruziu o braço, show de bola, galera, vamos ver aqui de frente aqui pra gente, vamos ver aqui de frente pra gente aqui, ó, pera aí, vamos ver, vamos ver. Olha isso galera, caraca, muito top, pena que não tem utilidade nenhuma. De repente essa parada de acenar ali, pode vir no multiplayer aí, entendeu? No multiplayer você se render ali pro cara não te matar, pá, beleza, isso daí pode vir, de repente, quem sabe. Uma abaixadinha aqui, galera, uma abaixadinha aqui, vamos pegar aqui, beleza, caixinha aqui, é, toma, explode a cabeça, tinha que explodir, né, galera, a cabeça, né? Ah pá, não corta, ah pá, tinha que explodir a cabeça dele ali, bonito ali, ó, galera, bonito, pega ali, ó, ó, tinha que dar uma explosão top ali, opa, vem um pendrivezinho aqui pra gente, beleza, show. Vamos pegar essa frutinha, vamos pegar logo aquele otário ali, por trás ali, vamos sapecar, galera, vamos sapecar, vamos sapecar, vamos clicar aqui no nosso personagem agachado. Vamos botar a mão pro alto aí, ó lá, ó lá, é só na cara, toma na cara, viu? Não dá não, galera, tem que ficar ligeiro aí na parada aí, porque não dá não. Vamos pegar essa fruta aqui, cara, que a gente vai, o vídeo vamos ver, vamos ver o que a gente consegue aqui, beleza. É, galera, não tá aparecendo mais vendedor pra mim, cara, não sei por que que eu sou, tô, tô, tô dando uma hora alguma coisa de energia, beleza, olha isso, tá maneiro, tá maneiro, vem umas paradinhas aqui, tá maneiro, vem umas coisinhas legais, beleza. Toma, vamos botar, vamos botar a mão, vamos dar uma banana pra ele aí, ó, aqui, ó, seu otário. Vamos acenar aí pra pedir ajuda, vamos pedir ajuda, galera, vamos pedir ajuda. Ah, toma, toma aí, seu otário, seu covarde, tá vendo que eu tô de boa aqui na maciota aqui, galera, na maciota, vamos matar aqui esses zumbis todinho que tem aqui, galera. Vamos matar os zumbis que tem aqui todinho aqui, que aqui a gente é insanidade, aqui a gente não tem... Não tem pena se você pode ser zumbi, galera, vamos de frente aqui, de frente, ver se ele vai ver a gente. Ó, ele vê, ele vê, ele vê. Opa, show, show de bola. Isso aí, galera, tô focadão nessa paradinha aqui, cara, nessa sementinha aqui, cara. Porque agora tá ficando difícil, tem que ter roupa, então a gente precisa fazer tudo com essas paradinhas aqui, cara. Essa paradinha aqui ajuda demais, vamos... Vamos dividir aqui, ó, beleza, vamos dividir, vamos botar na automática aqui enquanto a gente conversa, galera. Então, vocês têm que ficar espertos aí com essa fibra vegetal, hein, galera. Se vocês puderem ir montando o estoque dela, pode montar porque vai ser de utilidade, hein. Beleza, matou ali, show de bola. Vamos comer uma parada aqui. Vamos alimentar aqui, vai ficar 100% ali, galera, tem que ficar esperto ali. Tem fruta, né, a gente tem que comer a fruta. Vamos lotar aqui e depois a gente vê o que a gente vai fazer. Se a gente vai dar um pulo lá na floresta nível 3 lá, pra fazer essa paradinha aí. Tá querendo sair do mapa? Tá querendo sair do mapa? Fala. Galera, deixa o like de vocês, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, valeu? É de extrema importância aí o compartilhamento e o like, cara. Ajuda demais o canal, o YouTube ajuda a recomendar o vídeo, valeu? Conto demais com o apoio de vocês. Pô, tô feliz demais, cara. Muito feliz mesmo. Tô pensando em fazer uma live hoje ou uma live no... No domingo, galera. Uma live no domingo. Beleza? Vamos ver, vamos ver. Tô pensando, galera. Tô ajeitando meu PC aqui pra poder fazer uma live porque o áudio tá ficando zoado, cara. Eu tô investindo no microfone aí. Vou pegar o microfone aí porque... A gente precisa, né? O microfonezinho a gente precisa. Vamos ver o mapa aqui. Não veio nada. Nem o vendedor, tá vendo? O vendedor era pra vir pra gente, cara. Não veio. Nossa caixinha aqui. Vamos invadir essa floresta aqui. Vamos invadir a floresta nível... Nível 3 ali. Vou cair na propaganda aqui e já volto. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos botar a correia aqui rapidão aqui pra gente não perder tempo aqui. O vídeo não ficar muito gigante, né, cara? Mas eu não curto vídeo de abaixo de 10 minutos não, entendeu? Acho que esse jogo aqui é um jogo que tem que ter vídeos grandes, cara. Tem que ter uma gameplayzinha aí pra galera que tá assistindo aí. Às vezes a galera não vê todos os vídeos no canal. Aí eu pego e posto um vídeo só da noticiazinha de... Da reação aí do nosso personagenzinha aí. Mas não fica legal, entendeu? Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer com uma parada top aqui, galera. Junto aqui. Vamos pegar essa fruta aqui. Ó, o grandão já viu a gente, galera. O grandão já viu a gente. O grandão já viu a gente. Já largou o assunto na gente. Ih, rapaz. Veio os dois aí, ó. Show. Vamos lá. Ah, galera. Vou sair aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê a parada aqui? Beleza. Show. Ih, rapaz. Travou aqui na pedra, galera. Pensei que era pra estar na barriga do gordão. Vamos lá, vamos lá. Toma aí, ó. Show. Beleza. Deixa na automática aqui que eu vou comer a parada aqui. Olha isso. Tira bastante vida essa placa aí. Só demora a dar porrada, né? Caraca. Joga longe. Joga longe aí. Beleza. Show. Vamos comer aqui uma paradinha aqui. Vamos comer a fruta aqui, né? Pra gente ficar 100% aqui. Vamos ver que tem o gordão aqui. O gordão tem esse pano aqui, ó. Beleza. Show. Vai morrer aqui, lobo mau. Vai morrer aqui, lobo mau. Vamos lá. Beleza. Paninho pra gente. O lobo. Cadê o lobo? O lobo aqui, ó. O lobo tem uma paradinha aqui pra gente aqui. Beleza. O que eu vou fazer? Que eu vou tirar esse enrolamento daqui. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos passando aqui. Que a gente tá com 90 de vida. Vamos ver se a gente consegue. Ó. O macete é isso aqui, hein, galera. O macete vai ser devagarinho aqui. Entendeu? Pela rebeirada. Entendeu? Ó. Botando automático. Esse cara aqui eu vou ter que matar aqui, galera. Vou ter que matar aqui. Porque ele tá com a pistolinha aqui. Ó. Tá ferrando a gente, cara. Porra. Nossa vida tá indo pro Beleléu aqui. E a gente não mata esse otário, malandro. Não mata esse otário. Vamos comer aqui a parada aqui rapidão. Caraca. Olha o que ele deixou na nossa armadura, cara. Que isso, cara. Olha isso. Mas olha o que tem aqui pra gente, galera. Olha o que que tem aqui pra gente, cara. Que top. Como essas frutinhas todas dele aí. Rapaz. Top demais. Top demais. Vamos deixar essa madeira pra cá. Vamos pegar esse. Ih, 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 moleque. Agora ficou bonita a parada. Agora ficou bonita a parada. Top demais. Comida que não acaba mais aqui. Deixa essa parada aqui. Beleza. Vamos ver aqui, galera. Caraca. Muito top. O que que eu tiro aqui, cara? Toma logo na placada aqui. Toma. Toma aí, seu otário. Podia ter levado pra lá. Beleza. Show. Rapaz. O bichinho tá carne de pescoço aqui. Eu vou comer esse bifão aqui. Vou jogar essa cenoura pra cá. Vou jogar pra cá. Beleza. Aqui eu vou abrir espaço aqui, ó. Galera, ó. Vou jogar cenoura pra cá. Aí a gente vai abrindo espaço aqui. Joga essa parada aqui. Essas roupas aí eu não vou levar, não, galera. Não vou levar essa roupa, não. Vou deixar essas paradas aí. Deixa eu ver como é que eu tô de água. De água eu tô firmão aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar essas paradas aqui e vou jogar no zumbi. Isso mesmo. Vou jogar aqui no zumbi, ó. Vou jogar no zumbi, pedra. Beleza? Vou jogar o pendrive. Nossa, porra aqui não. Pendrive. Pendrive. Pega, joga no zumbi. Pega o dele aqui, ó. Tá vendo aí, ó, galera? E pá, joga pro zumbi. Vamos lá. Vamos matar esse zumbi todinho aqui, galera. Vamos matar esse zumbi todinho aqui. Show. O que que eu vou fazer aqui, ó? Seria na estratégia. Não, eu vou deixar essas paradas aqui. Ih, rapaz. Ó, vamos jogar essa parada pra cá. Vamos jogar essa... Essa parada pra cá. Vamos jogar esse pano pra cá. Vamos jogar isso aqui pra cá. Beleza. O que que eu vou fazer? Vou equipar aqui, ó. Uma bota. O casaco coletão. Beleza. Show. Ficamos firmão. Deixa eu ver aqui. Agora nele aí, ó. A calça, galera. Ó, a calça. Vou jogar pra lá. E a gente fica aqui de boa aqui. Tranquilão, galera. Que a gente joga tudo no zumbi ali. Depois a gente pega no zumbi. Entendeu? Vamos deixar na automática aqui, ó. Sapecar esse otário aí. Tá vindo aqui sapecar a gente aqui. Beleza? Vai cair de rala aqui na nossa frente. Toma. Já peguei a paradinha ali, beleza? Vamos lá. Já destruiu a gente todinho, cara. Já destruiu a gente todinho, mano. Olha isso. Vamos ver o que tem de bom nele aí. Tem umas paradinhas aqui, né? Tem umas paradinhas aqui. Por que que eu vou fazer isso, galera? Porque tá sumindo, cara. As paradas tá sumindo. Entendeu? As paradas do... Vamos ver se vai ficar até o final ali. Porque não tá ficando não, galera. Não tá ficando não. Vamos jogar pra cá. Vamos jogar tudo nesse zumbi aqui, galera. Tudo nesse zumbi aqui. Vamos equipar com esse chapéu aqui. Beleza? Show. Tomei enrolada aqui, galera. Mas tá maneiro. Vamos lá. Vamos equipar essa parada aqui. Vamos equipar essa aqui mesmo. Beleza. Vamos fazer daqui o nosso cemitério. O nosso cemitério vai ser aqui, galera. O nosso cemitério vai ser aqui. Vamos lá. Vamos atrair o zumbi pra cá. E vamos que vamos, galera. Depois eu vou pegar as caixinhas ali. E... Isso aí. Veio logo dois zumbisão aqui. Caraca. Rapaz, o bichinho tá vindo carne de pescoço. Não pode bater aqui. Rapaz, vem três. Que isso, hein, galera. Que isso, hein. Que isso. Vamos vir aqui, ó. Vem, vem aqui, ó. Porra, assim, tubarão. Tu morre, porra. Ó. Show, galera. Show. Já era. Vai de ralo com mais uma. Belinda. Caiu ali. Rapaz, os bichinhos tão sinistros, galera. Os bichinhos tão sinistros. Vamos comer a paradinha aqui. Show. Vamos comer a carne seca aqui. Tá vindo todo mundo de uma vez. Aí complica, né, galera. Aí complica. Porque aqui é o nosso arsenal aqui. Vamos lá, vamos lá. Beleza, beleza. Veio mais dois aqui, cara. Que tanto zumbi é esse, rapaz? Que tanto zumbi é esse? Rapaz, eles tão cuspindo de longe. A quilômetros e pega na gente, cara. Aqui, aqui, ó. Caraca, veio três logo, galera. Veio três, ó. Olha isso. Olha isso. Caraca, moleque. Complicou. Só na mão agora. Só na mão. Só na trocação, ó. Só no porradeiro, ó. Vai cuspir e vai ganhar na cara. Caiu. Caiu na nossa frente aqui, galera. Vamos botar outro placão aqui. Beleza. Show. Caraca, pegamos arma pra caraca aqui na floresta, hein, galera. Pegamos muita arma aqui na floresta. Top demais, beleza. Vamos comer aqui. Tem que ficar full, hein, galera. Tem que ficar full. Tá bom. 99. Vamos ver a nossa roupa. Beleza, beleza. Beleza. Ainda dá pra gente brincar aqui de boa, galera. Vamos que vamos. Vamos que... Ha, 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 moleque. Show de bola. Show de bola. Vamos ver qual é a reação depois que eu vou pegar essa frutinha aqui. Beleza. Cadê? Vamos lá. Ih, rapaz. Zumbi. Corredor, malandro. Ih, eu tô com essa placa. Acho que é isso, né, galera. A placa, ela... Ela tá pesada. Acho que é essa parada aí. Vamos lá. Vamos lá. Essa peca aí, ó. Beleza. Mais uma. Show. Isso aí. Vamos pegar aqui os caixotes aqui, galera. Tem um caixotão aqui. Eu não tô vendo os gordão. Tem menos gordão nessa parada aí. Entendeu? Eles dificultaram um pouquinho mais o zumbi ali, mas tem os gordão que estão com... Com menos gordão aí. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Vamos chamar esse zumbi aqui. Ah, esse aqui eu vou matar aqui mesmo. Só atrapalha lá que não deixa a cor na parada. Beleza. Agora eu quero ver... Aqui, ó. Ali tem um caixotinho ali, galera. Tem um caixotinho ali. Vamos abrir. Olha isso. Olha isso. Vamos lá. Vamos lá. Depois eu vou pegar aquele zumbi ali, ó. E vamos comer aqui. Vamos comer. Repara não que o gato tá... Tá de palhaçada aqui. Valeu? Ah, esse lobo. Lobo. Vamos matar. Vou. Lobo. Vamos matar lá, né, galera. Lobo. Vamos matar lá porque... Lá é o nosso... Ha, 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 moleque. Vem, Lobinho. Vem, Lobinho. Show. Caiu longe. Tá? Já deixou a gente sem calça, cara. Agora deu ruim. Sem calça, não. Vamos ver aqui, ó. É... Não tem parada aqui pra gente, não. Estamos sem calça aqui, hein, galera. Estamos sem calça aqui, ó. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá, vamos lá. Quero abrir mais um caixote junto com vocês. Essa parada que eu peguei. Peguei essa parada que eu peguei. Beleza. Não vou chamar mais um bim, não. Quero ver caixote. Mas ele já viu a gente, cara. Ih, rapaz. Tem todo mundo de uma vez? Que isso? Aí não. Vamos lá. Aqui, 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 aqui. É, rapaz. Olha isso. Come aí que a gente vai morrer aqui na parada. Vamos comer aqui tudo aqui. Já fiquei... Já fiquei pelado mesmo, galera. É pelado mesmo. Olha isso. Olha isso. Galera, é o seguinte. Vou pegar mais um caixote e vou encerrar o vídeo, valeu? Vou encerrar o vídeo junto com vocês aqui. Só quero mais um caixotinho, galera. Só mais um caixote. Não quero zumbi, não. Quero caixote. Tem zumbi ali, ó. Caixote aqui, galera. Tem um caixote aqui. Tá aberto esse caixote. Rapaz, parece que a floresta ficou maior, cara. Olha isso. Vamos abrir aqui. Vamos ver o que tem de bom aqui, galera. Vamos ver o que tem de bom aqui. Porque o que eu queria mesmo era a reação do... Do boneco. Beleza. Cadê? Vamos ver aqui. Vamos botar no lugar dessa sementinha aqui. Da madeira. Da madeira. 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 Não quero madeira não, porque madeira tem um montão. Eu vi aqui. Ah, não. Beleza. Galera, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá pros cadáver lá. Vamos ver o que tem nos cadáver lá. E eu ganhei muita arma aqui, cara. Muito top mesmo. Melhor do que na pedreira, cara. Na pedreira, no nível 3. Eu não ganhei essa quantidade de arma toda. Vamos lá. E o que eu reparei aqui, cara. Aqui quase não tem gordão, cara. Impressionante isso. Olha isso aí, ó, galera, ó. Vamos aqui. Aqui, aqui. Fica top, ó. Veio o gordão aqui pra cair aqui. Veio o gordão. Só for falar. Veio o gordão. Beleza. Show. Tacaneu a gente. Tá maneiro. Vamos lá. Rapaz, come essa caraca, rapaz. Tô sem comida aqui. Vamos sair aqui. Vamos sair aqui rapidinho, galera. Porque eu fiquei meio... Dei um molezinho ali, cara. Não alimentei a comida ali. O veio o gordão. Já viu, né? Aí a gente não pode dar mais. Tava com pouca comida. Até eu entrar ali. Podia correr o risco. De eu ficar lento na parada ali. E não comer a parada direita ali. E o gordão sapecar, gente. Beleza? Vamos botar essa parada aqui. Vamos lá. Vamos voltar, galera. Vamos voltar pra encerrar o vídeo. Vamos tirar aquele printão. Porque dá no... Mão pro alto. Mão pro alto. Galera, vai ser mão pro alto. Dando banana. Acho que não vai conseguir pegar, não. Porque... Depois ele desfaz. Beleza? Vamos lá. Cadê? Olha isso, galera. Olha isso. Olha que lindo. Rapaz. Tá ficando de noite. Tá tudo brilhando, cara. Tudo brilhando mesmo. Olha isso. Que massa, cara. Que massa. Vamos lá. Vamos clicar no nosso... Olha lá. Vem o gordão. O gordão veio aqui pra... Caraca, o gordão já vem apelando, cara. Que isso? Pronto. Caiu aí. Show. Do jeito que eu queria, galera. Do jeito que eu queria. Beleza. Vamos lá. Vamos clicar no nosso personagem aqui, galera. Mão pro alto. Mão pro alto. Vamos lá. Mão pro alto. Ha, ha, ha. Ah, moleque. Olha lá. Que top. Ainda a marquinha do Fedor, galera. Marquinha do Fedor. Vamos ver. Acenando. Vamos ver dando banana. Show. Show de bola, galera. Vou partir agora. Tamo junto. Abração. Fui.